Solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Em meio do senhor Alexandre Rodrigues Teixeira, solicitando a conclusão da linha férrea entre Sabará e Itabirito e a ligação de Belo Horizonte a Ouro Preto, a fim de fomentar o turismo no Estado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa. Requerimento dos deputados. João Leite, sargento Rodrigues e deputado Duarte Bestir. Para que seja realizada a reunião dessa comissão, com o intuito de ouvir o senhor Roberto Williams Santos, diretor da Escola Geral Técnica Estadual de Transportes e Engenheiros Silva Freire, no Rio de Janeiro, senhor César Mora e Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde. Em votação e requerimento, os senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontra. Está aprovado o requerimento. A presidência agradece a presença do deputado sargento Rodrigues, deputado Duarte Bestir. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e para a ordinária de amanhã.